Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 7 de fevereiro de 2021. Essas imagens foram feitas lá no lago Jabuti, na cidade de Apucarana. Eu recebo bastante relatos dos pescadores, principalmente, que um animal, uma suposta sucuri, anda passando ali, beirando a mata do Hospital do Coração. A gente recebeu um vídeo, que a gente postou nos vídeos passados aí, o pessoal visualizou o animal, ele passou com a cabeça fora da água. Aí galera, lá longe, cabeça da sucuri, já é o quarto vídeo, ela estava muito perto. Ela está passando muito perto da gente. Está passando perto demais, cara, a próxima vez ela vai... A próxima vez ela pega a gente, com certeza. Não, pegar não pega, mas dá para ver. Não tinha minha mãe. Aí galera, lá longe, cabeça da sucuri, já é o quarto vídeo, ela estava muito perto. Ela está passando muito perto da gente. Está passando perto demais, cara, a próxima vez ela vai... A próxima vez ela pega a gente, com certeza. Não, pegar não pega, mas dá para ver. Não tinha minha mãe. Ilumina, mais para frente, mais para frente, a cabeça dela lá, ó. Mais para frente. Mais em cima, Eduardo. Ali, ó, mais isso, vai subindo, vai subindo que ilumina o olho. Sobe mais a luz. Então vai ter isso, cara. Sobe a luz. 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 Caraca. Estou sentado. Caraca. Não, espera. Vamos esperar ela voltar, velho. Olha ali o tamanho da bicha, velho. Olha a onda aqui, ó. Agora eu vi o tamanho dela. Você viu o tamanho dela agora? Falei, ó. Só seguir até o final ver o rabo. Eu vi o rabo. Então, é gigante essa bicha, velho. Eu acho que se for, dá duas de mim, só. Olha a mão do céu. Ela vai passar. Mano, se nós iremos aqui, nós pegamos a cabeça dela. Ilumina. Mais para frente, mais para frente. A cabeça dela lá, ó. Mais para frente. Mais em cima, Eduardo. Ali, ó. Mais isso, vai subindo. Vai subindo que ilumina o olho. No primeiro momento, a gente achou que era uma... Eu, né? Achei que era uma ariranha ou uma capivara. Porém, um animal tem características diferentes, né? Hoje, né? Como eu falei pra vocês a data, a gente foi lá no jabuti. Eu consegui filmar o animal com um pouquinho mais de nitidez, né? Tive a câmera Canon, né? Que é um pouquinho melhor. Só que mesmo assim, ainda ficou muito difícil identificar. Eu fui sozinho, né? Pra ver se esse animal existia mesmo. Ele realmente existe. Tem um animal bastante estranho ali. Ali no lago, a gente tem as capivaras, que todo mundo conhece. Temos ariranhas. Ariranhas são animais ali aquáticos. Tem membrana nos dedos. Como se fosse um gato ali, né? Aquático. E ela se alimenta de peixes. E a sucuri, eu achava que era muito... Menos provável, né? Porque o animal é muito grande, né? E bastante gente passa ali e já era pra ter visto. Mas, fique com as imagens aí. A gente conseguiu registrar esse animal. E os próximos vídeos, a gente vai chamar mais a equipe do Repórter Sovagem. E tentar filmar esse animal bem de pertinho. Vamos colocar caiaque ali, se eu precisar. Barco. E vamos filmar e tirar essa dúvida. Qual animal é esse que anda passando ali? E a gente não conseguiu identificar. Acompanha as imagens aí e já a gente conversa. Pessoal, comentem no vídeo o pessoal que pesca ali no jabuti. Já viu esse animal, né? Ou você que viu a imagem aí, já sabe qual que é. Coloque nos comentários. Ajudem nós com informações, né? Alguma toca, alguma coisa. Pra gente identificar esse animal. Colocar a câmera e colocar, uma vez por todas aí, né? Um final nessa história. E descobrir se é a socuri ou não é. Beleza? Então, por enquanto, é só esses vídeos que a gente tem. É o mais nítido. E até os próximos vídeos aí.